Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer esse bolo do Flamengo, mais um bolo do Flamengo aqui no nosso canal, esse somente com as cores branca e vermelho. Então se você já gostou do tema aí, achou interessante, quer aprender como fazer esse mini bolo, é só acompanhar aqui o vídeo, acompanhar até o final. Vamos lá? Então vamos que vamos! Então gente, esse é um mini bolo, tá? É um bolo bem pequenininho, ele serve mais ou menos 5 pessoas, a massa de chocolate e o recheio de coco, tá? Esse bolo gente, ele sai bastante, porque é um bolo mini, né? Ele serve 5 pessoas, então essas festinhas assim, pra não passar em branco, às vezes é só mãe, pai e filho, então normalmente algumas pessoas encomendam esse bolo pra mim. Pra mim é muito vantajoso, tá? Há quem diga que não é muito interessante vender bolos assim, tão pequenos, mas eu trabalho com bolos, com mini bolos e pra mim tem sido bastante lucrativo, tá? Esse bolo, essa forma é uma forma de 8 cm, de 8 por 8, mas eu sempre deixo ele alto, então ele chega a 11 cm de altura, tá? E é isso gente, eu vou dando a limpeza aí e depois já colocar já o chantilly com o saco de confeitar, tá? Esse bolo é um bolo branco e vermelho, então é um bolo super simples, fácil e rápido, tá? Esse meu chantilly, gente, tem o chantilly, né? Com leite ninho em pó e papa glacé real também, tá? Eu trabalhei aí com esse bolo, né? Com essa cobertura. Chantilly, é... é... ninho e papa glacé real, tá? E aí eu vou fazendo o pré... o pré-alisamento aí, antes de usar a espátula, tá? Eu costumo dar uma... uma limpadinha aí, deixar ele bem lisinho, pra depois eu começar a trabalhar com a espátula. É... eu tô usando essa espátula, tá? Essa aí eu comprei em papelaria, super baratinha, é... Comprei no início, né? Assim, antes... é... quando eu comecei a trabalhar com a confeitaria, e eu costumo trabalhar nesses bolos pequenininhos aí, é... não muito... muito grandes assim. E até bolos grandes também, ele é super útil, ele é ótimo. É... fazia muito tempo que eu não trabalhava com essa espátula, tá? E aí, gente, olha... olha o drama. É... eu alisando... O que que acontece, gente? Essa minha bailarina, ela não é aquela que... que... que é... profissional, né? Ela ajuda muito essa bailarina, mas... ela... às vezes me dá esses sustos assim, sabe? É... Na hora aí de eu trabalhar com a espátula, ela não é tão... ela não desliza tanto, né? Então, ela... ela às vezes me dá esses sustos assim. Mas, depois deu certo, tá? É... é assim mesmo, isso acontece. É... e aí eu tô alisando já a parte de cima, tá? E é praticamente isso, tá, gente? Se vocês estiverem já gostando do vídeo, não esqueçam de dar um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho. Participe das nossas redes sociais, tá? Me segue lá no Instagram. E participe do nosso grupo também, tá? Do Facebook, nosso grupo tá crescendo, tá ficando ótimo no nosso grupo. Então, não deixem de participar, tá? E aí, eu já vou trabalhando com o bico. Eu vou deixar aqui o... a numeração, tá? E... aí é o vermelho morango da Mix, tá? É... como eu fiz pequenos detalhes, então eu... eu usei o vermelho morango da Mix. E aí eu vou fazendo esses... esses movimentos assim de conchinha. É... esses movimentos assim... São também novidades assim... É difícil atrapalhar com... com... com o chinho assim. Mas ficou bonitinho, né? É um bico pequenininho. Pra um bolo pequeno, né? Então ficou bem delicadinho, bem bonitinho. Ficou no resultado legal. E o chantilly, gente? Olha como é que ficou legal, tá? Eu tô adorando a estrutura desse chantilly com propaglice real. Ele fica ótimo, né? Com as... o trabalho com as espátulas. Fica bem bonito. Tá? E aí eu já vou colocando o topper. Tá? O topper... Eu peço uma menina fazer pra mim. Mas quem quiser fazer no aplicativo, no Pixel Lab. Tá? Eu não tenho... Meu celular não... Não é Android, então eu não tenho esse aplicativo. Mas eu vejo todo mundo comentando, todo mundo fazendo. E aí é só vocês depois mandarem imprimir. Tá? É econômico. E quem tem um domíniozinho assim, né? É... Consegue fazer aí com facilidade. Tá? E aí o trabalho tá pronto. Olha que bonito que ficou. Olha esse chantilly que lindo, gente. Ficou muito bonitinho, né? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.